Preto, branco, pobre, rico, nortista, sulista, flamenguista e até vascaim. Nós vivemos nessas categorias, nós somos separados e divididos, cada qual na sua prateleira. E trazemos essa concepção dentro de nós hoje. Somos estimulados a pensar assim e ficamos desorientados. Ficamos sem saber onde podemos ir, a qual lugar nós pertencemos, se devemos ou não ter acesso a determinados lugares. E olhamos para nós e ficamos em dificuldade. A Bíblia nos dá uma orientação. Nós encontramos na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 9, que diz assim. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. A Bíblia nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não categoriza as pessoas e as separa. Para Deus existem pecadores injustificados, remidos pelo sangue do cordeiro. E a igreja deve ser assim, ser lugar para todos, ter lugar para qualquer um. Eu quero que você saiba, tem lugar até para você.